Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre segurança do trabalho. Nós acompanhamos pelos meios de comunicação social, pelos jornais, o número de acidentes que acontecem no trabalho, muitas vítimas fatais, depois muitos que ficam incapacitados, pessoas que ficam incapacitadas por causa de acidentes. O que tem sido feito para reverter esse quadro? Qual é a situação atual de segurança do trabalho aqui no estado do Pará? O que pode ser trabalhado para melhorar uma situação como essa, para diminuir esses números que infelizmente são altos? A prevenção é o melhor modo para... Como essa prevenção é atuada? A fiscalização. O que a fiscalização tem feito e como ela consegue atingir o seu objetivo? Nós vamos conversar com a Cláudia Canto Souza, que é engenheira em segurança do trabalho. Ela trabalha no IFPA, no Instituto Federal do Pará, e ligada justamente à engenheira em segurança do trabalho. Cláudia, bem-vinda. É uma alegria recebê-la para a gente conversar sobre esse tema, que é importante hoje, né? As relações sociais, os trabalhos, hoje fazem parte do dia a dia, principalmente nos grandes centros urbanos, mas também em todo lugar. Então é importante saber o que é segurança do trabalho. Bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Bom dia. Estou aqui para falar desse assunto muito importante, né? Principalmente para os trabalhadores aqui do estado do Pará e vamos conversar então sobre o assunto. Obrigada pelo convite, viu? Certo. Em que consiste esse termo segurança do trabalho? Quando a gente fala segurança do trabalho, o que quer dizer realmente? Tá. É assim. Você falou uma palavra muito importante. A prevenção. A segurança do trabalho, ela visa a prevenção de acidentes, de riscos que o trabalhador está submetido a seu ambiente laboral, tá? Então, ela visa avaliar o ambiente, as condições ambientais do trabalhador, né? Verificando se está sujeito a risco ou não, se está sujeito a algum tipo de doença e avalia como um todo o seu ambiente. O que é que caracteriza um acidente de trabalho? Caracteriza, por exemplo, existem vários tipos de acidentes. O de trajeto e o acidente é realizado no trabalho mesmo, dentro do seu ambiente. Sim. Aí é caracterizado de acordo com o tipo de lesão, o tipo de acidente que é feito. De acordo com o trabalhador, como foi elaborado. Sim. Quais são as principais causas? É assim, depende do tipo de ambiente que ele está atuando. Mas, normalmente, por exemplo, se ele está sujeito a algum tipo de equipamento, se ele está exposto a algum tipo de risco, que nós vamos falar posteriormente quais são esses riscos que ele está submetido. Sim. Certo? E quais são os principais, Cláudia, acidentes de trabalho? No IFPA, eu vou citar nesse caso, porque depende muito do ambiente. Existem laboratórios em que o trabalhador está exposto, por exemplo, a riscos químicos, substâncias químicos, produtos químicos que possam estar em suspensão e aí possam afetar a saúde do trabalhador. Por exemplo, ruído. O equipamento que gere ruído, ele é prejudicial. Um outro equipamento que pode gerar a umidade também. A umidade não é só a síndrome da umidade do ar, mas contato constante com a água. Ambientes muito frios, por exemplo, com câmaras frigoríficas, é um outro exemplo que pode prejudicar a saúde do trabalhador. Certo? Um outro exemplo, produtos químicos, eu falei, e existe também o risco biológico, que é contato com bactérias, fungos, ácaros, que pode também ser prejudicial ao trabalhador. E depois, muitas situações de risco, né? Existe, como essa, por exemplo, na construção civil, que a gente vê um grande número de acidentes. Acidentes, né? Quer dizer, é uma série de situação que precisa estar atento a essa... O que você sabe que é mais comum, assim, de um modo geral, aqui no Pará, não de uma empresa determinada, mas de um modo geral? É, na verdade, eu não tratei ainda essa questão do assunto dos acidentes. Porque, assim, a ensaio do trabalho, ela é dividida em cinco riscos. Tem os físicos, o químico, o biológico, o ergonômico e o de acidente. Esse de acidente é muito causado, às vezes, por falta da prevenção. A prevenção, para planejar todo um trabalho, ajuda a evitar esse tipo de acidente, certo? Então, esse, da engenharia civil, como você falou, é muito tratado a isso, por falta de prevenção, os acidentes de, por exemplo, de acidentes de corte, de queda em altura, que é muito comum aqui na nossa região. Já tiveram muitos relatos, né? Muitos relatos. Eu queria que vocês exemplificassem um pouquinho esses vários tipos de acidentes. Porque você falou cinco tipos, não foi? É, não é acidente. Biológico, é, tipos de situações de risco, certo? O risco físico, ele está, é algum tipo de, é, eventual que possa causar. Por exemplo, o risco físico, ele está dividido como, exemplo de agente, ruído, né? Alguns equipamentos que produzem ruído. O frio, não é só esse frio que a gente está, como acostumado, são câmaras frigoríficas mesmo. É, o risco da umidade, contato com água, frequente, tá? É, outra, umidade, é, temperaturas extremas, né? O calor também, contato com a temperatura, exemplo, uma caldeira, algum equipamento que forneça alto tipo de calor, altas temperaturas, também, um contato direto, não é eventual, tem que estar um contato contínuo, constante. Aí pode ser prejudicial ao trabalhador, vai depender e ser avaliado, certo? Alguns desses agentes precisam quantificar, é necessário fazer uma avaliação quantitativa com medições de equipamentos. Por exemplo, existem equipamentos técnicos da segurança do trabalho que é necessário fazer a medição. E aí fica, a gente faz a agenda, uma data para avaliar o risco, aí é colocado equipamento no dia de trabalho do trabalhador, né? E é avaliado isso. Quer dizer, existem, por exemplo, os acidentes naturais, né, que acontecem, que não são... E aqueles por causa, como é que eu posso dizer assim, falta de medida de segurança, né? Sim. Como diferenciar bem isso? Não sei se a pessoa trabalha em determinado local, que acontece um acidente que é natural, é diferente de um por falta de situação. Como diferenciar isso e como isso na prática se realiza ou se resolve ou se trabalha acidentes desses dois sentidos, do natural e o outro? É assim, na verdade o que eu vejo muito na prática é que não há a prevenção. Não tem o uso de equipamento de proteção que possa amenizar isso. Existe equipamento de proteção tanto individual como coletivo, que possa atenuar o acidente ou a doença, certo? E isso normalmente não é tomado. Não é certo. E aí é justamente onde a engenharia de segurança vai atuar. É avaliar, prevenir. Vamos avaliar do que pode acontecer, do que está, avaliar o ambiente a que ele está exposto, se está exposto a alguma situação. Ah, por exemplo, para cada situação. Por exemplo, o ruído, no caso. Se ele está exposto a determinado equipamento que gere ruído, vamos propor medidas preventivas. Primeiro, coletivas. A primeira tem que se dar coletivamente. Depois, usar o equipamento individual. Por exemplo, vamos ver algum abafador, se existe algum tipo de maneira para amenizar esse ruído, isolar o equipamento. Ou então, usar algum tipo de mecanismo para abafar o ruído. E depois pensar no individual, no trabalhador individual, que é usar o plug que existe, que é um tipo de equipamento para amenizar. Amenizar o barulho, né? Isso. Agora a gente observa muito constantemente, ao menos muitas empresas colocam essa questão, que muitos funcionários ou operários ou pessoas que trabalham não gostam de usar, por uma série de situação, esse material, né? Sim. E depois culpa a empresa, assim, que medidas, o que é que deve ser feito nesse sentido? Como é que a empresa deve se posicionar e atuar nessa questão dos empregados, daquelas pessoas que estão trabalhando, usarem aqueles equipamentos? Porque acontece com muita frequência, né? Sobe em um determinado local, mas não levou todos os equipamentos nessas áreas. Não, eu já estou habituado com isso, não precisa. Como administrar essa situação? É, o primeiro ponto é a conscientização, né? Eduardo, é conversar, falar, dar palestras, reuniões, falar a importância da segurança do trabalho, que normalmente não é enfocado. Então, conscientizar o trabalhador da importância do uso do equipamento, da prevenção, da segurança. E um outro ponto também é dar palestra, né? Dar treinamentos e verificar se realmente o que ele está enfatizando é relevável. Às vezes está incomodando, porque também o equipamento individual, ele tem que ser adequado ao trabalhador. Por exemplo, citar o equipamento de proteção para o ruído, se ele está adequado. Às vezes o tamanho tem que ser proporcional. A variação da estética de cada indivíduo é diferente. E também tem que ser documentado responsabilizando, né? Que é responsabilidade também do trabalhador, não só da empresa, prevenir ações de segurança. Entendeu? Eles são corresponsáveis também. Isso é importante, quer dizer, esses cursos também, esses esclarecimentos precisam sempre estarem presentes, né? Atualizados, sim. Se não forem atualizados, as pessoas não criam a noção dessa maturidade como a responsabilidade de lidar com situações como essa, né? É, às vezes eles despertam, infelizmente, quando acontece um acidente, né? Até fatal, ou então que lesa alguma vítima. E aí que vão se preocupar realmente com o fato, né? Como é que, como se detectam essas condições de trabalho? Porque hoje em dia a multiplicidade de trabalhos, uma variedade muito grande. Como é nesse controle, nessa organização, se detecta para garantir a integridade do trabalho? Como essas condições são boas, são prejudiciais, não são? Como é feito esse controle? Justamente por essa variedade que existe de trabalhos, né? Hoje em dia é muito relativo você dizer se isso é perigoso, se não é perigoso, tem aquele trabalho, tem aquele outro. Como é que se detecta essas situações? Eu digo assim, essa nossa área de segurança é muito subjetiva, porque cada caso é um caso. Justo. Então, o que é feito lá no FPA e em qualquer outro tipo de trabalho? É feito uma avaliação, tem que avaliar cada ambiente e aí ver a quem está submetido. Lógico que existem trabalhos que requerem um maior cuidado, outros que não requerem, assim, de avaliação que eu digo, tá? Por exemplo, existem análises minuciosas para avaliar o risco que está submetido ou não. Então, cada tipo de emprego, cargo, função, tem que ser feita uma avaliação, entendeu? E individual e do ambiente. Eu faço, eu mito o laudo do ambiente e laudos individuais de cada profissional. Assim, em linha geral, o que é considerado risco para a vida do trabalhador, para a vida, para a saúde do operário, do trabalhador, da pessoa? Quando se fala em segurança do trabalho, o que é considerado risco, o que é considerado que vai ser prejudicial à sua saúde? É aquele, justamente, aquelas divisões que eu falei agora há pouco. O risco físico, o químico, o biólogo. É dividido esse grupo. Esse grupo, sim. O ergonômico e o de acidente. O físico, já falei um pouco, existem alguns agentes que possam apreciar, como o ruído, o calor. O químico, normalmente, são suspensões, partículas suspensas que estão no ar, por exemplo, vapores, gases, poeiras, certo? Que estão em suspensão, que possa ser, entrar no organismo pela via respiratória, pela boca, entendeu? Que possa ser prejudicial. E o risco biológico são vírus, fungos e bactérias que possam ser detectadas em, por exemplo, pacientes com doenças infectadas em hospitais, certo? Tem algum tipo de proliferação que há esses agentes. O ergonômico, já são, por exemplo, doença ou acidente que possa ser causado pela ergonomia. O que é ergonomia? Ela avalia o ambiente de trabalho, por exemplo, um equipamento que não seja reajustado a uma cadeira, que não esteja adequada ao seu ambiente de trabalho, possa causar algum tipo de lesão na coluna. Justamente a ergonomia trata isso, entendeu? E acidentes são, alguns acidentes de risco que possam vir a afetar o trabalhador, por exemplo, uma queda de altura. Então, esses grupos, a engenharia de segurança, ela divide nesses grupos de riscos que possam afetar. E como é que a pessoa faz esse controle, essa observação no dia a dia? Vamos dizer assim, para atuar, para uma empresa, para qualquer situação de trabalho, poder fiscalizar, poder investigar, como é que é feita essa distribuição? No dia a dia, como que isso acontece? É feita a avaliação pela atividade. Vamos observar, por exemplo, um cargo, uma função. Lá no FPA, o cargo de professor, por exemplo. Se ele está submetido a que risco? Aí vamos avaliar a atividade dele. Ah, ele dá aula, administra aula na sala de aula e em laboratórios. Aí eu vou avaliar, tanto a sala de aula, se oferece algum tipo de risco para ele e avaliar no laboratório. Se existem produtos químicos, se existe algum equipamento que possa causar, algum, prejudicar o trabalho dele. Um outro exemplo, por exemplo, um técnico de laboratório. Eu estou adaptando bem a minha realidade do Instituto. Certo, certo. Por exemplo, lá também tem um cargo, por exemplo, de marceneiro, eletricista. Vamos avaliar a atividade que ele executa do dia a dia. Cada cargo é um tipo de avaliação, entendeu? É o tipo de análise a que ele está submetido. Quais são os riscos que ele está submetido? Qualquer trabalhador pode ser feito essa avaliação. E quem é que faz essa avaliação? No sentido, assim, eu digo assim, tem essas várias opções no trabalho e precisa ser observado. Quem é que vai saber que aquele marceneiro está em condições, que aquele operário ali está nas condições? Quem é que faz isso? É o setor de serviço de trabalho. Eu, como engenheira, tenho que ir lá avaliar. E as empresas deveriam ter esse grupo de pessoas que observam isso, não é isso? Isso. Aí existe a CIPA também, que nós vamos falar posteriormente, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ela pode nos ajudar, por quê? Porque é uma reunião, é uma comissão, tanto que existe representante do empregador como do empregado. Então, um grupo de pessoas que pode ajudar na troca de informações, para ajudar a detectar esse tipo de informações, para avaliar o risco do ambiente de trabalho. Porque a melhor pessoa para informar a sua atividade é o trabalhador. O próprio trabalhador, né? A gente vê muitas placas em trabalho, coisas assim, em empresas, em locais de trabalho, de tantos dias sem acidentes de trabalho. Isso. Isso é uma exigência da lei? Ou por que acontece isso com muita frequência? É para mostrar que a lei é segura ou é uma exigência da lei? Como é que você analisa isso? É um tipo de medida que está havendo controle. É importante controlar. Então, a troca de informação é muito importante nessa área. Não nessa área, mas como várias áreas. Mas na segunda trabalho, troca de informação ajuda muito para evitar acidentes, para ajudar o trabalhador a informar, olha, está correndo risco por conta disso, informar o que está acontecendo para prevenir. A troca de informação é de fundamental importância. Certo. Com isso, a gente vai dar uma pequena pausa e recomeça. Vamos para o nosso apoio cultural. Depois, estamos de volta aqui com a Cláudia Canto Souza, engenheira de segurança do trabalho, falando justamente sobre segurança do trabalho. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje, conversando sobre segurança do trabalho. A nossa convidada é Cláudia Canto Souza, que é engenheira em segurança do trabalho. Ela trabalha na UIFPA. Existe uma lei de 1977 que estabelece que toda empresa, que as empresas devem ter uma comissão interna para prevenir acidentes de trabalho. E se é atuado realmente? O que é essa empresa? Qual é essa empresa? O que é essa comissão interna? Como é que ela trabalha? Como é que ela se organiza? Certo. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Existe uma norma que fala, dependendo do número de funcionários, dependendo do tipo de risco da atividade, aí estabelece o número de funcionários que tem que compor essa comissão. Varia de acordo com o tipo de atividade e com o número de empregados. Se não tiver dentro desse número mínimo, tem que ter pelo menos algum responsável para poder suprir essa demanda da CIPA. Mas assim, a CIPA tem... Com essa sua finalidade, né? Com a finalidade da CIPA. Então, de acordo com essa composição da comissão, ela tem que ter representantes, tanto do trabalhador como do empregador. Essa reunião é realizada mensalmente e também caráter de necessidade extrema. No caso, tiver algum improviso, algum tipo de acidente, aí vamos compor a CIPA, a reunião para discutir o assunto. Mas a CIPA, como eu falei, é composta tanto dos dois lados. Certo. Tanto dos proprietários, dos donos, quanto dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Aí tem a eleição também, porque por livre e espontânea vontade do trabalhador participar, compor a CIPA. Então, aí, após a sua composição, são discutidos o seu trabalho do dia a dia e proposto. Por exemplo, como o relato do dia a dia, que está submetido, discutido o acidente do trabalho, medidas que possam ser propostas. E essa reunião se dá mensalmente. Certo. Mas o que na prática, por exemplo? Eu queria que você citasse alguns exemplos na prática que a CIPA tem autoridade para levar para frente no sentido de... Prevenção. De investigar, de denunciar, de... Qual, na prática, é a sua atuação? Pois é. Em situações várias, né? Eu quero dizer. Por exemplo, lá na reunião é o momento de discutir a prática, realmente, com a teoria da comissão. Por exemplo, o trabalhador lá, ele vai relatar. Ele é a melhor pessoa para relatar a sua atividade. Ele vai dizer se está sendo utilizado o EPI, quais são os EPIs necessários, né? No caso, o empregador. E aí vai relatar, no caso, a participação do engenheiro também é importante, né? Nessa reunião, para poder verificar se está sendo de acordo com a sua prevenção ou não. Relatos do dia a dia mesmo, para prevenir. Sim. Agora, o que acontece, por exemplo, lá, essa pessoa tem uma certa independência, essa comissão, já que existem grupos que representam a empresa ali, né? Sim. Para que essa coisa trabalhe livremente, que não sejam aquelas pessoas que estão ali representando a empresa, não manipule, não trabalha. Como é feito esse equilíbrio de forças para aquela comissão realmente atuar de uma forma justa? Não seja somente uma coisa maquiada, vamos dizer assim. A prática, né? É, eu digo na prática. É, é feito todo um cronograma das reuniões, tá? E aí é relatado, depois é entregado a ata para cada um. Mas na prática mesmo, tem que ter sempre o feedback, né? Visualizar se está sendo feito o que está na pauta da reunião. Sempre corrigindo, fazendo prevenções. Por exemplo, lá foi avaliado que tal setor está necessitando avaliar o ambiente de trabalho. Aí vamos relatar, solicitar que o engenheiro vá lá avaliar. São relatos mesmo do dia a dia. Verificar o uso do EPI, do equipamento de proteção individual. Ver se precisa ser algum tipo de equipamento enclausurado. Se é até isolado para fazer algum tipo de reparo. São coisas, situações mesmo do dia a dia. Certo. Uma coisa que acontece muitas vezes, talvez, é o esclarecimento do próprio funcionário em relação ao papel da CIPA. Alguns pensam que é um local de reclamação. Vai lá, eu vou reclamar disso, disso e daquilo. Enquanto que é um local, particularmente, para prevenção de acidentes. Quer dizer, você examinar situações, apresentar também... Do dia a dia. Como é esclarecer bem esse funcionário do papel da CIPA, talvez, reforçando mais esse aspecto da CIPA. Como é que ela atua, que não é apenas um local de reclamação de coisa, mas um local onde todos juntos podem tentar resolver aquele problema. É, justamente visando o lado da prevenção, discutindo assuntos, por exemplo, para melhoria das condições do ambiente de trabalho. Para ver o lado do trabalhador. Então, para ajudá-lo a executar a sua atividade de forma segura. É isso também que a CIPA contribui muito. Quando tem, por exemplo, essas reuniões de CIPA, que você falou que são mensais, só podem participar aqueles membros eleitos? Ou um funcionário, por exemplo, eu sou funcionário e quero participar para saber como é que está sendo aquela empresa, ou dar uma opinião sobre determinada coisa. Isso é possível? Ou só aqueles que foram eleitos, que participam dessa reunião? É, é só o da comissão mesmo que fornece. Aí pode ser depois que haja essa comunicação com os outros trabalhadores. Mas na reunião da CIPA é só a comissão mesmo. Por isso que se o trabalhador tiver interesse em participar, que ele se eleja e participe do processo eleitoral lá. Existe uma semana que se faz o trabalho de prevenção, né? Como é isso? É CIPAT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que se organiza justamente essa semana de prevenção numa empresa, assim? A CIPAT é uma outra forma, uma outra ferramenta que ajuda no planejamento da prevenção do acidente de trabalho. Aí ela tem que ser promovida, organizada, de forma que para aquela semana sejam propostas ações para prevenir acidente de trabalho e doenças. Para auxiliar na segurança do trabalho. E como é essa organização? Quem é que leva para frente? Normalmente é o SESMIT, que é o Serviço de Universalidade Segundo de Trabalho. O engenheiro de segurança, o técnico. Sim. Ou até a ajuda da CIPA, a comissão também. O que importa é só unir pessoas para promover essa semana aí de prevenção. Isso é em nível estadual, em nível municipal? Como é que é essa organização? Eu digo assim, para partir para a organização. Ou são as várias empresas que se organizam? É, cada empresa promove a sua, não é grupos. Não existe um grupo assim, vamos aí. Não, pode estabelecer. É uma ferramenta que ajuda na prevenção. Certo. Que cada empresa pode fazer do que ela quiser. É, aleatoriamente. Não existe uma coordenação, organização municipal, nacional ou estadual. Não. Cada uma faz. Isso. Então, essa semana pode ser em março de uma empresa, pode ser em abril em outra? Pode. Pode ser. Não existe. É que é o importante que cada empresa, individualmente, tenha essa semana de reflexão sobre esse tema, né? É, porque é uma ferramenta que ajuda na prevenção. Certo. De fundamental importância. Você falou em ferramenta. Quais são as ferramentas mais eficazes que essa CIPA deve usar, deve ter em mão para a eficácia do seu trabalho? Se você tivesse sugerido, você como engenheira de segurança do trabalho, qual deveria ser a prioridade da CIPA, do trabalho da CIPA em uma empresa? Olha, a CIPA... As ferramentas, né? É, as ferramentas. A CIPA, ela já é um tipo também de ferramenta que ajuda, porque essa interação da informação é muito importante. A CIPA, a comissão é uma ferramenta importante. A formação do SESMIT, que é o Serviço de Segurança do Trabalho, que é a formação do engenheiro, do técnico, também é de fundamental importância. Existem programas, como o PPRA, que é o Programa de Prevenção do Risco Ambiental. Existem, por exemplo, também o PCMSO, que já é a interação da Segurança do Trabalho com a Medicina do Trabalho, que é na cobrança das ASUS, que é o atestado. Nos exames periódicos, que também é exigido para verificar se está tendo acompanhamento dos trabalhadores na questão da saúde. Então, são várias ferramentas que possam ajudar na prevenção do acidente das doenças ocupacionais. Você falou desses exames periódicos, que muitas vezes as empresas nos pedem, muitas vezes pedem a ser até atropelado de um modo que precisa fazer para amanhã, para depois de amanhã. Mas, qual a importância dessa... Realmente, porque muitas pessoas até reclamam que esses exames são tão superficiais, assim, que se questionam qual a importância desses exames periódicos. O que você, ligada à Segurança do Trabalho, diz, coloca? É assim, todo trabalhador tem que ter na sua ficha funcional, lá, o acompanhamento médico. E esses exames, eles vão auxiliar para verificar se está de acordo. Às vezes, não necessita de um tipo de exame mais específico. Depende. Pode haver queixa que é só superficial, mas depende. Se já tiver, por exemplo, um trabalhador que esteja submetido extremamente a calor. Aí, vamos verificar o que o calor pode afetar o trabalhador. Vamos fazer tais exames. Então, é de acordo com a atividade que ele exerce, também, a necessidade de fazer uns exames mais específicos. Agora, existem os exames mais superficiais que ajudam. Por exemplo, audiométrico, para verificar a perna aditiva. Então, depende, realmente, da atividade. Da atividade que faz. E que determina isso da atividade? É o próprio mistério do Segurança do Trabalho? Como é? Não, tem que ter essa parceria da Medicina do Trabalho com o Segundo Trabalho. Então, o médico do trabalho, normalmente, tem que determinar. Não, é necessário fazer essa avaliação, fazer esses exames, de acordo com a atividade que ele executa, certo? E tem que fazer com uma certa pericidade. É, para verificar se está afetando a sua saúde ou não. Certo. E esse médico que determina, por exemplo, uma empresa múltipla, que vamos pensar que a TV Nazaré, a Fundação Nazaré, tem uma multiplicidade, né? Pessoas que trabalham em rádio, televisão, jornal, coisa assim. Quem determina esses exames periódicos, ou o IFPA que você trabalha, quem determina é esse médico do trabalho. Sim. Ele que diz, não, para aquela pessoa, para aquela profissão, para aquela atividade... É esse tipo. Esse tipo de exame, para esse outro, né? É, por isso que é importante esse PCMSO, que é o programa também de interação da segurança com o médico do trabalho. PCMSO. Explique melhor, porque quem está nos acompanhando talvez não saiba o que é esse PCMSO. Tá, é um programa que também se preocupa com a saúde ocupacional do trabalhador. Aí, é feito também prevenções, tá? Por exemplo, os exames, como eu falei, né? Tem que ter um histórico para que possa acompanhar a vida do trabalhador, avaliando o seu ambiente de trabalho. Por exemplo, esses exames são de fundamental importância para verificar se está prejudicando ou não. O engenheiro entra avaliando o ambiente e esses atestados confirmam, atestam se está sendo prejudicial ou não, certo? É justamente a interação da engenharia com a medicina, né? Do trabalho. É, isso é interessante. Muitas empresas, muitos empresários, eles se colocam assim, a minha empresa nunca teve nenhum acidente de trabalho. E muitas vezes, para você ter segurança no trabalho, você precisa investir para que haja aquilo. Vamos dizer, uma empresa em relação à importância da prevenção, né? Uma empresa que está há 5, 10, 15 anos que tem trabalho e se coloca assim, eu não, nunca aconteceu nenhum acidente de trabalho aqui na minha empresa. Eu sou obrigado a investir, a criar esses mecanismos na prevenção. O que é que é indicado em casos como esse? Tá. É, toda empresa tem que se preocupar com isso. Certo. Lógico que tem uma... Mesmo se não tenha acontecido nada, ela deve... Se preocupar, sim, porque dependendo do tipo de empresa, como eu falei, é o tipo de risco. Lá tem uma legislação que diz, cada tipo de empresa tem um tipo de atividade, aí tem um grau do risco. Quanto maior o grau de risco, aí maior a preocupação, certo? Mas sempre tem que ser avaliado o trabalhador, por exemplo, da sua atividade, de acordo com o grau de risco, a preocupação, né, da medida de segurança ser tomada. Como eu falei, cada caso de função, cargo, atividade é um tipo de avaliação que tem que ser tomada e olhar para esse lado da atividade e preocupar, né, com a prevenção e avaliar o risco. E como é feito esse controle? Por exemplo, como é que eu sei que todas as empresas e todas as organizações têm essa CIPA, têm essa preocupação com segurança de trabalho? Como é que o trabalhador, né, que está nos acompanhando como trabalhador, ele pode estar atento ali para saber se a empresa está levando a sério esse aspecto que é fundamental, que é a prevenção. Tá. É procurar na sua empresa se existe o SESMIT ou, no caso de outras instituições federais, não é obrigatório o SESMIT, mas tem que ter um setor responsável pela segurança, tá, do trabalho e conversar, procurar esse profissional de segurança que ele pode lhe ajudar bastante, né, o profissional nisso, se existe a CIPA, se existem as pessoas responsáveis para ter essa cooperação da prevenção dos acidentes e das doenças do trabalhador. Porque você disse que tem que ter um número mínimo para formar essas comissões, para ter essa, né? É, existe, mas... Uma pequena empresa é diferente de uma grande empresa. Isso. Então, precisa saber. E como é que o trabalhador faz essa distinção? Como é que ele sabe, por exemplo, se na empresa dele ele trabalha ali só em 10 funcionários? Aí, como é que ele vai saber se com esses 10 funcionários exige essas, vamos dizer, essas prevenções concretas naquela empresa? Ele tem que buscar informações com o gestor, né, com o responsável lá, se existe o setor responsável, se tem algum designado, pelo menos, para ter essas atribuições, porque como varia. Ou então ele pode consultar na normalização que lá tem, todo o amparo informando isso. Aonde que ele encontra isso? Porque isso também é importante. Se não tem o bom trabalhador, toma consciência. É na norma regulamentadora 04, que é sobre essa composição do SESMIT. O SESMIT é o Serviço Especializado em Segurança do Trabalho. Certo. Aí, essa composição é que forma, é um grupo de pessoas que tem engenheiro do trabalho, técnico, enfermeiro, médico e o técnico de segurança. São esses profissionais que compõem o SESMIT. Outra coisa, em relação a esse aspecto, a gente falava dos exames periódicos. É obrigatório ter um médico do trabalho nessas empresas? Como é que esse médico está ligado a essa empresa? Como é que é feita essa parceria? É também de acordo com o engenheiro. Dependendo do grupo de pessoas, lá nessa norma, que é o que compõe o SESMIT, tem o número de trabalhadores, o número de atividade que exige, olha, tem que ter tantos engenheiros, tantos médicos, tantos técnicos. Se não for obrigado a exigência da composição do SESMIT, mas tem que ter um designado, então, uma parceria com alguma empresa terceirizada que passa para fazer. Sim. Mas depende do tipo de atividade, do número de trabalhadores da empresa. De um modo geral, as empresas médias e grandes têm que ter, né, para facilitar o trabalho. Vamos dar mais uma pequena pausa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com a Cláudia Canto Souza, falando sobre segurança do trabalho. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre segurança do trabalho. E a nossa convidada é a engenheira em segurança do trabalho, Cláudia Canto Souza. Como é que a gente pode despertar, Cláudia, cada vez mais a prática da prevenção nas empresas? O que é que tem sido feito para que isso se torne mais atuante, para que isso realmente se torne mais real no dia a dia da empresa e da vida dos trabalhadores? Sim. Tem que partir o interesse do empregador, né? O empregador tem que se preocupar com a prevenção e não deixar acontecer algum tipo de acidente para depois pensar nisso. Então, não, eu tenho que ter essa visão prevencionista. A empresa tem que se preocupar também com o trabalhador. Não pensar que é um desperdício, que é um despenjo, né? Essa preocupação com a segurança do trabalho. É de fundamental importância. Existe algum benefício para a empresa em relação a ficar preocupada em diminuir os acidentes de trabalho? O que é que quer dizer? É só um aspecto de conscientização ou existem benefícios que ajudem justamente essa empresa a se mobilizar, se motivar para que esse trabalho seja bem feito, esse acompanhamento seja bem realizado. É, a preocupação tem que ser por causa da saúde do trabalhador, né? Que já é de fundamental importância para o empregador também. Evitar acidente, pelo meu ver, é de muita importância. Prevenir ações inseguras tem que ser fundamental, considerado pelo empregador. Muito importante é propor a segurança do trabalho por conta disso, para prevenir e evitar acidentes. Em relação ao procedimento, quando acontece um acidente de trabalho, vamos dizer, no FPA, para dar o exemplo, em qualquer local, acontece um acidente de trabalho, como deve ser o procedimento? Tem que, a lei diz o que, tem que avisar alguém, tem que, quais são os passos, os mecanismos que devem ser usados pela empregador, pela empresa, para realizar esse procedimento? Quando acontece um acidente, é necessário a emissão da CATE. A CATE é a comunicação do acidente do trabalho. Ela tem que ser emitida e tem que ser preenchida pelo trabalhador. Primeiro, quando acontece um acidente, tem que ter a prevenção pelo... Desculpa, fugiu a palavra. Mas tem que ter a prestação dos primeiros socorros. Certo. Tem que ter o atendimento, verificar se vai ser necessário encaminhar para algum hospital, dependendo do tipo de acidente ou não. E emitir essa CATE, preenchida pelo médico, que às vezes vai ter afastamento para tratamento de saúde. Isso vai auxiliar também junto ao INSS para informar o tipo de acidente. E para a engenheira de segurança, como histórico. As CATE ajudam no histórico de acidente que a empresa tem. Então, essa CATE é de fundamental importância. Você falou do médico que assina, o médico do trabalho ou o médico que atende? Não, se atender, ele também pode preencher. Só que também, se tiver um médico do trabalho ou da empresa, ele também tem que assinar, ciente, né? E com o atestado que foi fornecido. E a comunicação é feita a quem? Por exemplo, o registro do acidente deve ser comunicado a quem? A empresa deve fazer? Tem que ter um setor de recursos humanos, departamento pessoal, que tem que ser responsável. na segurança do trabalho também. Se não tiver o setor de segurança do trabalho, de médico, mas tem que ter algum setor lá responsável que tenha, que possa emitir a CATE, que possa apresentar, onde são normalmente apresentados os atestados de saúde também. Certo. Mas você tem que, fora da empresa, você tem que comunicar ao Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, local que é responsável de segurança do trabalho. Como é que é esse, diga assim, procedimento? Para quem está nos acompanhando entender esse procedimento, como é que é feito. Depende. Se tiver afastamento acima do prazo lá que tem que ser, por exemplo, de afastar por um longo período, aí tem que ser apresentado no INSS para justamente conceder aquela licença remunerada. Mas se for poucos dias, basta mesmo comunicar à empresa formalmente e apresentar o atestado para garantir a ausência do trabalhador. Você acha, você trabalhando nessa área, que os trabalhadores estão conscientes desses seus direitos? Existe essa conscientização? Como é que está esse processo de conscientização em relação aos direitos na tua análise também, como estudiosa, como pessoa que está ligada à área? É necessário ainda haver bastante troca de informações para que ele possa procurar os seus direitos. A falta de informação ainda é uma coisa muito presente, né? Sim, ainda ocorre. É bom, então, que essa nossa entrevista possa ajudar a dar um amparo ao trabalhador para que ele possa pesquisar mais sobre isso, porque, como eu falei, depende da sua atividade. Mas sempre também buscar informações na própria empresa, no setor de segurança do trabalho, como é que ele pode pesquisar, através de quais normas orientar? Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Esse trabalho de conscientização. Porque, se você falou que é a falta de informação, o que que tem sido feito ao longo, né? Nós falávamos aqui que a CIPA foi criada numa lei de 77, quer dizer, tem uma caminhada de quase mais de 30 anos, né? E ainda existe essa falta de informação. O que é que está emperrando, o que é que está dificultando esse conhecimento, tanto do empregador, que talvez ele saiba mais, mas particularmente do trabalhador? O que é que dificulta esse conhecimento da... O que é que deveria ser feito mais como prioridade para que esse trabalhador tivesse mais conhecimento dessas várias realidades, desses direitos que ele tem como trabalhador? Eu acredito que um fator que pondera aqui no Estado do Pará é a falta da fiscalização. As empresas ainda não são muito fiscalizadas para ter esse retorno, para ter essa exigência por parte das empresas. Então, essa diferença, essa desigualdade que está ocorrendo, por exemplo, de falta de fiscalização, para que possa exigir da empresa a exigir de acordo com a legislação. Essa fiscalização, por exemplo, ela tem sido atuante nos vários... Você acha que ela tem sido atuante? Porque muitas vezes existe essa CIPA, tem essa organização interna, mas para ter um conhecimento de fato maior, que as coisas são, como você dizia, muitas vezes o funcionário ou o empregado não tem aquele conhecimento todo e faz parte ali da CIPA, mas talvez não tenha todos os elementos. Como é que essa fiscalização, como é que essa atuação desse segurança do trabalho, desses engenheiros de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho, faz com que em várias empresas ou visitando as empresas, para que essa conscientização cresça mais rápido ainda? Entendeu? Assim, a fiscalização tem que ser de acordo com as normas. E essas normas têm que ser dadas sempre por parte do empregador. Ele tem que tomar ações para poder conscientizá-lo. Ter o interesse, troca de informação é fundamental a importância. Então, tendo esses programas, essas ferramentas de prevenção, já vai ajudar bastante o trabalhador nisso. Como é que hoje funciona essa fiscalização? Como é a caminhada dessa fiscalização? Se você diz que é feita essa fiscalização, como é que ela funciona no dia a dia? Vamos dizer, dê um exemplo assim, no dia a dia, dessa fiscalização, como é que ela acontece, para saber se aquilo está sendo atuado? Tá. Normalmente, a empresa, ela também poderia partir, por iniciativa dela, solicitar a fiscalização para que seja avaliado, mas normalmente não acontece. Não acontece, né? É. Eles aguardam... É um passo para a sociedade, né? Eles aguardam que seja feita a fiscalização mesmo por conta do órgão fiscalizador. Claro, sim. Então, aí é que vai dando essa demanda, essa necessidade, né? Porque não está essa troca de ações. Sim. Aí isso faz com que... É por isso que dá deficiência. Como é que o empregado, o funcionário, o trabalhador, deve fazer para ajudar a controlar mais esse aspecto, por exemplo? Já que você disse que muitas vezes o empregador não se manifesta, não procura, espera que venha a fiscalização. Como é que o funcionário, talvez até a partir da própria CIPA, mas o funcionário, cada um em particular, pode ajudar? Que tipo de dica, de sugestão você dá para que esse funcionário seja mais atuante também em relação aos seus direitos, em relação àquilo que a lei diz, né? Ele tem que conversar com o gestor dele, com o superior administrativo, do setor responsável, e esclarecer, olha, eu estou sentindo necessidade que seja avaliado o meu ambiente de trabalho, porque eu estou submetido a tal risco e está prejudicando a minha saúde. E cobrar, né? Que seja feita alguma medida para que possa haver a prevenção e atuação da melhor forma. Mas é de fundamental importância, porque essa fiscalização é muito séria. Existe reclamação, você que está, por parte dos trabalhadores, que existe uma, vamos dizer, talvez um controle muito rígido, uma falta de liberdade em relação a esse tipo de acompanhamento? Sim. No meu ambiente de trabalho, existe muita demanda, porque eu sou a primeira engenheira de segurança de lá. E aí, está muito defasado os laudos, e tem que ser atualizado isso, eu sou até a questão por conta dos adicionais de salubridade, de periculosidade que é exigido. Existe o adicional, que é uma forma recompensadora de pagamento por o trabalhador estar submetido a um certo risco. E é muito visado, por conta do trabalhador, essa remuneração. Sim. Aí é o lado que eles mais reclamam, olham por conta desse adicional. E deveria ser o contrário, deveria haver maior preocupação pelo ambiente, evitar o risco, e não só ver o lado remunerador, entendeu? Mas é visto mais o lado da recompensa do adicional do que evitar o risco, a preocupação mesmo com o acidente e com a doença. Uma coisa que você falou no primeiro bloco, você dizia que existe o acidente do percurso do trabalho, até chegar antes do trabalho. É, o acidente do trajeto. É de trajeto, né? Sai de casa, não chegou do trabalho ainda, mas está ligado. Queria que você explicasse melhor como é que isso acontece na realidade, como é que isso é também é controlado, é observado. Tem que ser comprovado que ele estava realmente se dirigindo à empresa ou da empresa para a sua residência. Tem que ser tudo comprovado. Tem que ter testemunhas para caracterizar o acidente de trajeto, certo? E aí, de acordo com a comprovação, com a avaliação também que tem que ser feita, aí pode caracterizar ou não. Por isso que é necessário também a emissão da CATE. Na CATE tem tudo para ser preenchido lá, como é que se deu o acidente, o que lesou, o que foi avaliado pelo médico. Esse preenchimento é importante para caracterizar isso, o acidente. Porque é difícil, eu digo assim, você caracterizar esse acidente. Por exemplo, alguém bate o carro ou o ônibus bateu, ou então alguém pisa num prego e se machuca, ou alguém cai num buraco, está chovendo, tem aquelas bocas de lobo caem. Quer dizer, é muito variado o tipo de acidente. Quer dizer, precisa de um estudo para apresentar como é que a pessoa deve se comportar nesse sentido. Esse tipo, como é que ele deve discernir o que é que é acidente, o que é uma coisa que aconteceu no trabalho. Ou significa que todo tipo de situação que acontece, se eu saio de casa para o trabalho, é um acidente de trabalho, de percurso de trabalho. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar o setor que possa lhe ajudar a preencher essas informações na CATE. Mas, aconteceu o acidente, aí ele vai procurar o setor responsável, vai procurar o médico, primeiramente, para atendimento, né? E aí vai ajudar no preenchimento da CATE, pode lhe auxiliar. Porque não fica, cada situação depende. Não dá para determinar. Determinar, mas é importante que a pessoa tenha noção, né? É, tem essa noção. E aí, o importante é procurar o setor, que eles vão lhe ajudar também a caracterizar, identificar se isso foi realmente um acidente de trajeto ou não. Qual é a posição correta, a atuação correta das empresas em relação à segurança do trabalho, hoje? Qual deveria ser a posição moderna, correta, atual, de uma empresa em relação à segurança do trabalho? Primeiramente, é cumprir a legislação, né? As normas que estão submetidas, as normas regulamentadoras do trabalho, né? É, atuar com esses programas prevencionistas, com essas, com a CIPA, com as comissões, com a semana de prevenção. Ter sempre esse, ter o setor responsável e olhar para o lado trabalhador. Tem que ser um grupo, né? Esse grupo de toda essa composição aí, atualizado e sempre, constantemente, avaliações. É importante para atender a normalização. Isso da parte do empregador e da parte do empregado. Que tipo de atitude deveria ser correta, moderna, atual, para ele, como empregado, ter consciência dos seus direitos, do seu papel também como trabalhador? É ter essa interação, essa relação boa com o seu gestor e relatar o seu dia a dia e falar das suas exigências, das suas necessidades, ter esse diálogo bom, esse feedback, né? Com o superior, exigindo, cobrando, avaliando o seu ambiente de trabalho, constantemente. Em situações, por exemplo, de uma funcionária que é grávida, que tem... Existe alguma recomendação, a pessoa que dá mulher ou... Eu penso agora no caso da gravidez, mas as várias situações. Existe tratamento diferenciado? O que é que deve ser colocado em evidência em situações, por exemplo, de uma grávida? Sim, da grávida, existem alguns ambientes que ela não possa atuar. Por exemplo, um ambiente com raio-x. A mesma coisa do menor, também, de idade. Existe um trabalhador de 16, 18 anos, que é o aprendiz. Aí ele também tem... Algumas situações de trabalho, ele também não pode resumir. O preempresa de raio-x é um, que me veio agora na lembrança. Mas tem a normalização também que fala sobre esse tipo de trabalhadores especiais. São vários casos de trabalhadores especiais, ou é mais grávida ou menor? Ou existem muitos outros casos? Não, pelo que eu recordo, são esses. São aquilo que vem merda em evidência. A gente está chegando ao final do programa. Não sei se você gostaria de ressaltar, colocar em evidência, algum aspecto ainda que é importante sobre o tema de segurança do trabalho. É, o que eu quero falar aqui para o trabalhador, né? Que ele tem essa comunicação sempre, troca de informações com o seu gestor. E também procura o setor de segurança do trabalho e abertamente converse, relate o seu caso, para que seja feita a avaliação das condições ambientais do seu trabalho. Muitos passos já foram dados, né? Sim. Muitos passos precisam ser dados ainda em relação a isso. Cláudia, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Eu que agradeço. Que seja o bom trabalho e que esse programa tenha sido também um programa de reflexão sobre a importância da segurança do trabalho, tanto para o empregador quanto para o empregado. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri